E aí, aqui é o Alan, e hoje estamos o que, Nana? Nós estamos de Tebs, mas estamos aqui com algo diferente Estamos com a última fileira dos secretos Exato, estamos cromados Estamos cromados também, é verdade Estamos dentro do Tebs para fazer a última fileira, né Nana? Que vai do canhão-bomba até o Ice Giant Exatamente, então E a gente está nesse mapa um pouquinho aberto, né? Porque esse mapa é pouca coisa aberta É porque como a gente vai fazer a última fileira, tem muitos gigantes Olha isso, esse mapa é muito aberto Só que eu conto, acho que tem quatro Esqueleto gigante, Samurai gigante, Gigante da Floresta e o Gigante de Gelo É verdade Está pronto então, Nana? Eu estou pronta, meu amor Então vamos nessa colocar Temos poucos pontos, para que não seja algo tão absurdo, né? É, né? É, né? Tá, eu estou pensando em colocar isso, por quê? Por quê? Porque você é uma pessoa... Hum... Ligeira Bora as bolas Cara, eu vou esse Giant é seis mil É, então Por isso que eu coloquei essa quantidade de ponto Para justamente não ser um milhão de gigante de gelo Contra... É, eu capitei, eu capitei É verdade Tá Eu estou pronto É... Ai meu Deus do céu Vamos ver o que a Nana vai colocar Vou colocar aquele negocinho ali, sabe? Aquele de negociar O quê? Eu não tenho mais ponto, meu bem É isso É aí que você dá pronto e a gente faz a batalha, então Ai meu Deus Foi Ah Sabia que você ia colocar gigante Mas você só não sabia qual gigante eu ia colocar Exato Ó, não vai muito nesse Gatling Esse Gatling, ele não é grande coisa não, tá? Ele não é bom Eu percebi Você pode ver que ele... Que os três não solou, velho? O que é isso? Ele só é bom e olha lá com o líder de torcida Que daí ele carrega rápido É, eu pensei nisso agora que começou a partida Eu pensei que você ia colocar esse Giant Não, não, não Então você... Tá, eu vou mudar o BGD aqui, então Hum Tá, eu vou deixar... Acabou os pontos já? O cara é muito caro Oh meu Deus Não deixa nem eu fazer meus BGDations E ela quer fazer os BGDations Tá Hum... Sobrou um ponto pra... Isso aqui Pronto Que coisa cara Que coisa cara, gente É, a última... Que coisa cara Só não é mais caro que o Camponês Sombrio e o Super Camponês Mas de resto... É louco, velho É bem cara Olha lá Bem cara Já tá congelado ali Colocou a Jade Congelado? É o poder do Wuler Ah Meu, eu ia colocar... Três pessoinhas lá Nossa Mas aí tá muito caro É muito caro O seu canhão O seu canhão acabou explodindo o seu Vlad Ele tomou uma explosão na sua Porque ele acerta, né? A bala de canhão acerta o seu time Se ele mirar errado E ele mirou muito errado Tô achando estranho a Nana não usar gigante de gelo Não, não Não? Eu sou uma pessoa Ih, lá vem ele Ele deu o pronto muito rápido Você deu o pronto muito rápido, mocinha Vamos lá, então Eu sabia! Você deu o pronto muito rápido Você demorou demais Pra escolher o gigante de gelo Então eu escolho pra você Ih, esse gigante aí Com esse brócolis aí vai tomar socão, ó Nossa, só uma na fuça Vai, vou pegar ele aqui Vou ajudar Vem com esse brócolis aí, ó Vai, brócolis Ai, meu Deus Os dois tá vivos aí Ai, minhas costas Não tá mais Vem Toma, tapa no bumbum Toma na cabeça Que isso? O seu começou a bugar ali no chão Ali, deu uma louca no seu Sabe o que eu acho que aconteceu? É Porque eu comecei a controlar Provavelmente Porque ele tava começando a... Mas eu ganhei Porque eu controlei Se eu não tivesse controlado Eu já perdi Ah, é? Então vamos ver, então Fez a risadinha Fez o... O som do... Do re-re Do re-re Pronto Eu tô pronto também Você acha que pode me derrotar Com esse bafo gelado, Nanitio? Ninja Você acha? Nossa, eu tô com a boca não, hein? Nossa, eu não sabia que o sensei ia congelar tão rápido assim Caramba, mano Ai Yay Yay Ganhei duas Você ganhou duas Toma no kit Então você colocou os dois gigantes assim E nem falou nada De... Ai, parece o cara Não tem que falar nada Hum Tá, vou colocar um desse E uma desse Uma desse é ótimo Uma desse Uma desse Uma desse Não dá Ai, gente Tá, deixa eu ver Sobrou Sobrou Ah, sobrou Mas não dá pra comprar nada assim tão interessante Tá Eu tô com zero de dinheiro Meu Deus Ó, o Shogun O Shogun, ele desvia a bala e ele sai pulando igual um doido É, eu tô com ele Nossa Opa Ah, a pedra é do... Se eu não estiver enganado, é do Barba... Barba Negra Ah Caramba, eu ganhei por causa do Artemis Claro, né? Artemis a peluna Ai, Artemis a peluna Artemis a peluna, o cabelinho dela amarrado Nossa Nossa Nossa, Artemis Tá Tá Vamos ver então Vou colocar aqui, ó, pronto Dois gigantes Ah, não pode falar Tá Dois gigantes Nossa Estourou a Artemis, mano Estourou a Artemis e ela sobreviveu, queridinha O cabelinho dela Hum Ah, o cabelinho dela, bonitinho, né? É, ela tem o cabelinho amarradinho É Cabelinho amarradinho É, na verdade Bom Vamos ver Quer fazer o X1? Escolha então você Artemis Artemis É, mas deixa ele sozinho Sozinho? É, eles controlar, assim, sozinho Sem a gente vier Tá bom, então Tá bom Oi Nossa Tô vendo Pera, você caiu e atacou duas vezes Caramba, foi mesmo? Mas eu também não vi isso Porque eu vi E tipo assim, você caiu e atacou duas vezes Mas eu não ataquei nenhuma Caído Qual o sentido dessa vitória? Nenhuma É, nenhuma, né? Vai, batalha de super brócolis Super brócolis É, sem controlar eles Tá Não estou controlando Ok Já tomou aí, ó Ih, toquei primeiro Pra ficar ligeiro Mas eu tava ali embaixo Só sentindo suas pernas Vem Tuque Nossa, perdi Perdi Por quê? Porque o meu errou Olha lá, errou de novo O meu errou dois hits Olha o jeito que ele parou Parece que ele tá dançando funk É, pra mim ele tá meio que Parece que sentando no vento O seu, né? É, também, mas Não, o seu Vai, Nana Você escolhe agora De gigante De gelo Gigante de gelo É Tá, vamos ver Ok, viradinha Vai, dá o suco logo Quem vai dar o primeiro? Quem vai dar o primeiro? Quem vai dar o primeiro? Ih, tomou Tomou dois Acho que você vai perder Porque você tomou dois hits Errou um Foi mesmo Tomei mais um Ai, errou Isso, tá deixando eles lentes Congela Eles ficam lentos, ó Não percebeu que eles estão Meio pálido Ah, é verdade Tá meio opaco Sei lá o que é isso Nossa, o seu tomou muito soco Tomou Muito soco Ai Você tem muita vida, pelo jeito Vai Vai, mais um soco Não Nossa, que soco na cara o meu tomou O seu ficou com muita pouca vida Caramba, meu O seu ficou com muita pouca vida Hoje a Nana Hoje é a batalha da sorte, né? Do secretos, não? É Levantei, já levantei Tava tirando um cochilo Opa Opa Nossa, que que é esse negócio? Rosa, roxo, sei lá Bonito É o efeito de medo Que é Coisa de caveira Bonito Ah lá Mas os dois são torta, hein? É, então Se os dois ficarem jogando essa magia Ninguém vai se atacar, né? Meu Deus, mano Não O seu tá com Só se a gente controlar O seu tá com quatro pernas Eu tô arrastando no chão aqui Meu Deus Eita, eu tô indo atrás de você, hein? Aí, agora Agora vai batalhar Vai batalhar agora, ó Agora vai Aí A batalha mais lenta do mundo Tá fugindo, tá fugindo Tá fugindo E eu tô quase virando a caveira aqui Tô de esperar eles batalhar Vamos, então Bora Peguei Nossa, eu tô com porca vida Vem, vem, vem Ai, vira, torta Só não aperta espaço, tá? Que é o espaço que Eita Meu Deus Socorro Eu não consigo levantar Eu não apertei Não? Não, juro que não Eu também não Meu Deus Virou picadinho Tem osso pra tudo quanto é lado aqui Essa batalha foi osso Essa batalha foi osso Bom Essa foi Escolhe o último, Nanã Lady Red Jade Tá Jade vermelha Deixar ele sozinho? Deixar sozinho Elas não tem essa habilidade de Eita É Nossa senhora Que? Ganhei Nossa, muito A Nanã deu muita sorte hoje, galera Ai, forte Mas é isso, né, Nanã? Isso, então, foi a batalha final dos secretos A batalha final dos secretos Que foi a última linha E Exato Como foi uma recomendação, né, que era pra fazer as três linhas do secreto A gente fez e acabou A gente fez e eu gostei A Nanã conheceu todas as tropas Deu pra aprender bastante das tropas É verdade Exatamente Agora você sabe todas as tropas Se vocês tiverem alguma sugestão também do que fazer no Tebs Deixa aí nos comentários Porque aí eu te seto de olho Exatamente Aí, galera Deixou nos comentários? Dica? Se inscreveu? É Clicou? Deixou o like? Ajudou? Tamo, Juju E Falou! Falou! Falou!